Eu estou compartilhando com vocês uma das minhas coleções favoritas. Não é a favorita, eu vou falar mais adiante da minha. Mas essa aqui, ela é especial. Eu utilizo muito nos meus estudos. Como assim nos seus estudos? Eu já falei anteriormente, e aí você pode acompanhar no card aqui em cima, eu falei do guia ilustrado, entendendo. Então tem o de filosofia e de psicologia, que estão nos cards em cima, que você pode acompanhar. O que tem de especial em um guia ilustrado? Eu falei da importância de você desenvolver uma estrutura. O que é estrutura? É a base onde você vai construir o seu saber. Uma base bem feita, bem estruturada, vai lhe permitir contextualizar a informação. O que é isso? É colocar ela no seu nicho exato. Seja social, histórico, não importa. Você vai poder pegar essa informação, aparentemente aleatória, e colocar num tempo, colocar entre pessoas. Isso vai lhe permitir ancorar essa informação na realidade. E verdadeiramente compreender. Qual a diferença? Compreender é tornar a informação sua, de maneira autônoma, permitindo usá-la quando você necessitar. Então um guia ilustrado lhe dá essa estrutura. Então eu falei de duas grandes fontes de saber. Filosofia e psicologia. Lhe dão um panorama geral da humanidade. Mas eu vou falar do terceiro, tá? Hoje eu vou falar entendendo psicanálise. Um guia ilustrado. Nossa, como eu amei esse livrinho. Porque eu li vários livros. Eu li o livro de Freud, livro de Jung, livro de vários. E sempre achei que era uma informação muito complexa. É muito difícil. Esse livrinho, ele realizou uma façanha. Uma façanha de colocar o desenvolvimento da psicanálise de uma forma cronológica. Contextualizando socialmente, na época. Colocando ele entre os seus antagonistas, os seus opositores. Então você tem uma ideia do que Freud passou, desenvolveu o pensamento, Jung e os diversos. Você faz isso com diagramas muito fáceis de entender. O artista foi formidável. E aí você tem a história da psicanálise. A forma com que ela surgiu. As várias escolas que a partir da psicanálise se desenvolveram. E a psicanálise propriamente dita. Quais são os conceitos principais da psicanálise? Do que se trata? O que é aí consciente, inconsciente? De uma maneira lúdica, fácil de entender, fácil de acompanhar. Ao terminar de ler esse livrinho, você sabe o que é a psicanálise. Quando ela surgiu? Quem são os principais expoentes? Então quando alguém falar desse assunto, você tem uma estrutura. Você não é um especialista. Mas você nunca mais vai estar boiando a deriva da informação. Enquanto as pessoas parecem falar um idioma totalmente diferente. E a psicanálise é um conhecimento importante. Importante em geral. Porque ele ajuda você a compreender muitas coisas que você vivencia. E o jargão da psicanálise está difundido na sociedade. Quando toda vez se fala do consciente, o inconsciente. O ego, o superego. E coisas semelhantes são nomenclaturas que vêm da psicanálise. E conhecer esse assunto é poder entender um pouco mais uma gama de coisas que são faladas ao seu redor. Por exemplo, propagandas que se baseiam no assunto. Outras falas, dificuldades, trauma. A palavra trauma, a pessoa fala, mas quando eu pergunto o que é trauma, não sei. Mas ela usa o vocabulário. E será que ela entendeu realmente o contexto do que significa trauma? Do que significa trauma psicológico? E por aí vão. Ou seja, é um livro que vale a pena ler. Aliás, a coleção em geral vale a pena ter na sua estante para estruturar o seu conhecimento. É o primeiro passo no saber que se você quiser dominar, será muito mais simples de desenvolver. Porque uma vez que você estrutura esse conhecimento, você pode então agregar as diversas literaturas mais complexas e você nunca vai se perder. Porque você vai, ao ler um livro, você vai, ah, isso se encaixa aqui, isso se encaixa aqui, ele se encaixa ali. E você consegue unir o saber ao compreender. E o que é compreender é pegar a informação e tornar sua e utilizá-la de maneira autônoma, associando as diversas partes da sua vida. Então você pode aplicar o conhecimento da psicanálise em várias situações. Na interpretação de uma notícia, na interpretação de uma discussão, de um acontecimento da mídia, até mesmo nas suas próprias emoções. Porque eu já disse uma vez, e alguém muito mais importante do que eu já disse também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você. Muita paz! Muita paz!